Eu, o mundo, eu não posso mais com tantas guerras, tantas doenças, as pessoas se matam e dizem que a culpa é minha. Eu, eu sou mesmo assim? A culpa é minha? A responsabilidade também é minha? De início, de início Deus criou tudo perfeito, me fez muito bonito, com muitos verdes, mares, praias, rios, astros, riqueza, flores, campos, praias e gente. Mas, mas as pessoas foram destruindo tudo, tudo se desfez. Tanta doença, tanta guerra, onde estará a solução? Qual é a solução para a grande humanidade? Tanta fome, tanta guerra, tanta destruição. Quantas crendices, cada um adorando seus deuses, como será? Ó, mundo, você só terá feliz no dia em que aceitar o Salvador Jesus. Ele veio para te salvar. Nosso Deus, lá do alto do céu, governa tudo por aqui. Ele dirige os governantes e transforma os corações. Ele é o rei do universo e reina sobre as nações. Ele é o rei do universo e reina sobre as nações. Ele é o rei do universo e reina sobre as nações. No mundo tem gente precisando de paz, de cuidado, carinho, proteção e valor. São tantas pessoas sem saber de Jesus, sem saber que Ele as ama e sem crescer a luz. E nós aqui cremos e conhecemos Jesus, com o seu amor sem medida, o seu caminho de luz. O que faremos por elas? O que faremos então? Vamos falar-lhes de Cristo, que é o meu solução. No mundo tem gente precisando de paz, de cuidado, carinho, proteção e valor. São tantas pessoas sem saber de Jesus, sem saber que Ele as ama e sem crescer a luz. E nós aqui cremos e conhecemos Jesus, com o seu amor sem medida, o seu caminho de luz. O que faremos por elas? O que faremos então? Vamos falar-lhes de Cristo, que é grande solução. O que faremos por elas? O que faremos por elas? O que faremos então? Vamos falar-lhes de Cristo, que é grande solução. Vamos falar-lhes de Cristo. Vamos falar-lhes de Cristo. Somos um povo alegre, somos um povo místico. Aqui, todos têm seu espaço para cultuar o que quiser. Somos conhecidos como o povo do jeitinho, jeitinho brasileiro. Quem reina no Brasil é o futebol, o carnaval, a alegria. Tudo é paz. Tudo é paz. Dorme em todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, rei da paz, da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus Senhor. Japão, japoneses adoram os que morrem. Para onde vai o japonês quando morre? Como o japonês vai achar a resposta para essas perguntas? Hã? Como? Nós somos os melhores do mundo, somos ricos, somos poderosos. Muita gente quer ir para o meu país. Quem rei em meu país é o poder. Muita gente quer ir para o meu país. Muita gente quer ir para o meu país. Muita gente quer ir para o meu país. Olá! Vim da Espanha, mas onde estão os touros, as arenas para as touradas? Onde estão os lindos castelos que existem em meu país? Na Espanha não precisamos de nada e quem reina lá é as festas e as touradas. Olá, amiguitos. Olá, amiguitos. Vendemos esse tipo de chapéu para ajudar nas despesas da casa. Temos sérios problemas com a falta de emprego. Muitos tentam fugir para os Estados Unidos, a procura de trabalho. Outros se desesperam e bebem muita tequila. Quem reina no meu país é a tequila. Noite de paz, noite de amor, todos juntos. Temos sérios problemas com a falta de emprego. Pela da paz Eles estão sempre trabalhando No Paraguai, muitas pessoas que adoram Satanás Quem reina no Paraguai é a incredulidade Tudo o que eu queria era ter paz e segurança A gente tem muito medo de sair de casa e ser atingido por bombas Os homens só sabem fazer guerra Minha terra precisa de paz De paz Tudo o que eu queria era ter paz Tudo o que eu queria era ter paz Tudo o que eu queria era ter paz A dormir Jesus parte do lá da Belém Rei de paz e terra do céu Não salvador E Jesus Senhor Na Índia existem milhares de deuses Nós acreditamos em tudo Não pode matar um animal As vacas andam por aí Gordas, sagradas Enquanto pessoas morrem de fome Meu povo precisa de pão Precisa de pão Na Rússia os filhos não vivem com os pais Vivem em escolas do governo E são ensinados a submissão total ao governo do país Quem reina na Rússia é a submissão ao regime do governo A Mãe do governo do governo do governo do governo Kaix Seguem, seguem, na luta, straçam, e o que é faça. Se quer, faça, e liga, e liga, faça. Seguem, 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 seguem. Somos o povo mais amassado do Oriente Médio. As indústrias manufatureiras, particularmente de lapidação de diamantes, produtos eletrônicos e mineração, são as atividades mais importantes. Quem gê em Israel é avanço tecnológico. Cremos que o mundo visível é controlado pelos espíritos e quase tudo no universo. Amém. 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 São considerados os povos mais homogêneos do mundo. A instrução é obrigatória e gratuita para as crianças. Possuímos museus e bibliotecas mais notáveis do mundo. Temos contribuído grandemente na cultura e civilização de todo o mundo. Quem reina na França é o desenvolvimento cultural. Quem dirá as nações que o Senhor Jesus reina? Pós da terra, você é destruído pelo caminho errado. Vocês precisam saber que o Senhor Jesus reina. Ele foi nascido há mais dois mil anos para trazer a salvação. Ele é a solução para os problemas da humanidade. O profeta Isaías já dizia, o menino nos nasceu, o filho nos deu, no principal situação sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor Deus é mais rico e mais poderoso do que todas as nações. Ele é o único e verdadeiro Senhor e salvador. Ele é a solução para os problemas da humanidade. Israel, é que hoje vos aceiam na cidade de Davi, o salvador que é Cristo o Senhor, o salvador de todas as nações. Desde aquela noite memorável, essa mensagem foi cedida por todo o mundo. E hoje se comemora em secreto ou em público, em cada nação e povo. E hoje se comemora em público, em cada nação e povo. E hoje se comemora em público, em cada nação e povo. E hoje se comemora em público, em cada nação e povo. Dorme, 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 bom Jesus. Tu és doce, calma, nossa eterna luz. Dorme, 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 dorm Jesus, tu és doce e calma, nossa eterna luz, dorme sorrindo, bom Jesus, dorme sorrindo, bom Jesus, dorme sorrindo, bom Jesus. Os criancinhas do capim adormecer, o Messias pequenino neste dia vai nascer, toca as doces melogias, hinos de louvor cantai, nosso salvador nasceu, nosso salvador nasceu. Vem de velho, os criancinhas do capim adormecer, o Messias pequenino neste dia vai nascer, toca as doces, melogias, hinos de louvor cantai, nosso salvador nasceu, nosso salvador nasceu. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não posso trazer a Jesus bons presentes Nem mirra, nem ouro lhe posso trazer Mas mesmo assim chego a Ele dizendo O pouco que tenho quero oferecer Deponho nas mãos pra ser lixo ao meu filho Nas tuas veredas meus pés andarão Meus lábios serão pra contar tuas novas Te dou para sempre o meu coração Meu servo responde, ó Senhor Eu te amo Chamei-te alegre e ouvi o teu sim Vem com meus pés para sempre na obra O pouco que tens nunca é pouco pra mim Vem com meus pés para sempre na obra É Natal de Jesus Pequeninos vamos adorar Com amor, com amor A Jesus que veio nos salvar É Natal de Jesus Pequeninos vamos adorar A Jesus que nos ama e nos salvar É Natal de Jesus Vem com amor, com amor A Jesus que veio nos salvar É Natal de Jesus Com amor, com amor A Jesus que veio nos salvar Foi na vida pequena Que a história se passou Uma luz em que a história se passou Que entregou no céu Onde a Cristo rei o sol Aleluia, na planta, na terra e na terra Aleluia, glória a terra Uma luz em que a história se passou Uma luz em que a história se passou Que entregou no céu O marcado do grande rei Foi seu bem humilde Mas quando aquele dia nos valeu Pois lá me fugiu E o mundo abriu O caminho para o céu Aleluia, na planta, na terra e na terra Aleluia, glória a terra Uma luz em que a história se passou Que entregou no céu O Natal do grande rei Uma luz em que a história se passou Que entregou no céu O Natal do grande rei O Natal do grande rei Salve Jesus, Emmanuel Salve Jesus, Emmanuel Eu deixei de me contar contigo Como o amor viesse a ti Pra ser meu salvador Salve Jesus, Emmanuel Bendito Deus conosco Salve esperança de Israel Bendito Salvador A manjedoura será cru Que quer que salva-me Meu coração é teu Jesus Na nossa salvador Salve Jesus, Emmanuel Bendito Deus conosco Salve esperança de Israel Querido Salvador Tenho aos meus pés com gravidão Porque me abatizando Respegue a minha oração A paz do Salvador Salve Jesus, Emmanuel Bendito Deus conosco Salve esperança de Israel Querido Salvador A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Amém. 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 Nós vamos nesse momento, vamos cantar aquele pequeno grande hino do Natal, hino 33. E enquanto nós cantamos, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão agora devolver ao Senhor o que pertence a ele. 33 do cantor cristão. Os que trouxeram os dízimos e as ofertas poderão devolver ao Senhor enquanto cantamos o hino 33. Amém. 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 Deus nos amou e nos mandou, Cristo, seu Filho querido, Deus nos amou, Deus encarnou, Deus nos amou e nos mandou, Deus nos amou, Deus nos amou, diga-nos todos os assaltos, Deus no Pai de salvação, todos os que creem, Reino bendito, Reino de amor divino, Eis que as ações, eis que a de bom Cristo tem, Nasce de Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus das amoras, Pais a terra aos homens, aqui em que Ele vem. Bem, pode sentar irmãos, nós vamos passar a palavra para o pastor Vitor, mas quero tranquilizar os irmãos que nós vamos terminar o culto no horário costumeiro. Os pequeninos, eles esperam com a ansiedade muito grande esse dia para poder apresentar o programa, e como nós gostamos de ver nossos filhos e netos fazendo o trabalho do Senhor. Então vai aqui a nossa gratidão aos pais, os avós, pela, trazê-los para o ensaio, as titias do departamento infantil, enfim, graças a nossa gratidão por todos que trabalharam para que as crianças apresentassem o programa. Agora eu estava chegando aqui, um falou assim, ué, nós não vamos cantar mais, né? Eles queriam ficar cantando aqui, mas graças a Deus pelos pequeninos. Em segundo lugar, quando eu falei que a oferta do dia 31 ficou então adiada para o dia 20 de janeiro, terceiro domingo de janeiro, quero fazer um apelo. Aqueles irmãos que vão viajar em janeiro, se puderem, deixe a sua oferta, ponha lá, Ruth Henrique, ponha no envelope, deixe a sua oferta e vá viajar. Mas deixe a sua ofertinha para nós ajudarmos o casal no dia 20 de janeiro. E a última palavra, irmãos, é, por favor, quero ser bem rápido, entendam bem, entendam bem. Vocês têm um ministério aqui que está olhando tudo. Algumas coisas podem escapar, porque nós somos limitados e não podemos ver tudo, mas estamos na torre de vigia, como um sentinela, olhando tudo. Eu estou lendo o livro de provérbios e sugiro que toda a igreja leia provérbios. Durante a semana eu faço a minha leitura normal da Bíblia, mas sábado e domingo é para provérbios. Leio um provérbios. E em provérbios tem um verso no capítulo 24, verso 6, que diz assim, faz a guerra com prudência. Muito bem. Domingo passado, nós tivemos um culto abençoado, um casal de missionários que vai para a África passou aqui. A esposa do Jefferson, ela vem de uma outra igreja. E na hora de começar o culto, eles entraram no meu gabinete. Depois, íamos começar o culto e eu notei que a blusa que a missionária usou não estava muito como é o nosso costume aqui com roupa. Paulo diz, nós não temos tal costume. Falar com eles antes de subir ao púlpito, eu poderia deixar o rapaz desarrumado. E ela também. Então, lembrei desse verso, fazer a guerra com prudência. Vieram, ela falou, a blusa era um pouquinho curta embaixo e aqui tinha aquilo que chama de alça mentirosa. O nome da blusa é alça mentirosa. É um vergão aqui, um vergão em si, é um corte aqui, uma alcinha aqui para disfarçar. Bom, até que isso aqui não estava tão mais, não deixa de ser alça mentirosa. Estou falando isso para os membros da igreja. Visitante é bem-vindo do jeito que vier, é bem-vindo. Fecha o parênteses. Então, eu não poderia fazer nada. Porque eu poderia atrapalhar o casal na hora de falar aquilo. O que fizemos? Falou. Foi aquela bênção, graças a Deus. Então, depois eu chamei, falei e Jefferson agradeceu muito e disse, pastor, vamos ler provérbios 12 e 1. Aí eu fui ler, ele leu comigo, está lá. Quem rejeita a ajuda é tolo. E ele disse para mim, eu não quero ser um tolo. Então, aceito com muita alegria a ajuda que o senhor me deu. A moça também muito humilde, aceitou isso. Agora, se tivesse já uma orientação atrás disso tudo, não teria acontecido isso. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que alguma adolescente aqui, algum jovem, alguma jovem mesmo da igreja, viu e diz assim, bom, é uma blusa de alça mentirosa. O pastor não falou nada, os pastores ficaram quietos. Nós podemos ir de blusa de alça mentirosa para a igreja. Não venha não. Não venha não. Não venha. Eu só vou fazer um apelo. O verão está chegando. Cuidado com as cavas, decotes, vista-se como uma mulher crente. Em qualquer estação do ano, crente é crente. Amém? Crente é crente. Joana, ela não tinha, devia ter tido uma ajuda lá, mas ela agradeceu, graças a Deus, como uma crente, que só podia reagir da maneira como reagiu. Ficaram agradecidos. Então, estou dando essa palavrinha, porque nós estamos olhando. Estamos olhando. Estamos vigiando. O pastor Vitor vai fazer a leitura do texto bíblico e uma meditação aos nossos corações sobre o céu. Peço para que abram suas bíblias no livro de João, capítulo 1. Evangelho de João, é o quarto evangelho, capítulo 1. Versículos 1 e 14. Versículos 1 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Falemos com Deus. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que aconteceu aqui nesta manhã. Queremos louvar ao Senhor pela vida dessas crianças que estiveram aqui cantando sobre o Natal de Cristo e sobre a necessidade que as nações têm de receber Cristo como seu Salvador. Deus, nós queremos pedir para que sustente essas crianças com a Tua graça, de forma que elas cresçam a premer do Senhor e o quanto antes tomam a decisão ao Teu lado sem nunca se afastar de Ti. Pai, pedimos pelas irmãs e irmãos que estiveram ajudando nesse ministério esteja sempre dispondo das suas vidas para o louvor da Sua glória. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. Meus irmãos, meus amigos, nós não vamos passar de 10 para o meio-dia. Então, vou até colocar o relógio aqui de lado. É 11h36, então nós, em termos de 15 minutos, faremos uma devocional sobre o Natal de Cristo. A palavra de Deus aqui está dizendo o porquê que o nascimento de Cristo é tão importante. Pense bem no que nós acabamos de ler. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus? O verbo era Deus. Entendamos, o Natal de Cristo está falando do nascimento de Deus como homem. O versículo 14 disse, E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, meus amigos, em cima disso, eu gostaria de pensar com vocês sobre a glória do Natal, que na realidade é a glória de Cristo. O Natal, ele é um acontecimento tão significativo, tão importante, porque foi Deus adentrando a humanidade. Foi Deus encarnando, foi Deus estando conosco. nós precisamos realmente compreender mais o que significou o nascimento de Cristo. Queria dar só uma breve comparação, uma breve ilustração aqui. Conta-se que tinha uma crente que ela entrava na igreja com dois objetos nas mãos. Numa das mãos, ela trazia uma tocha em chamas. Numa outra das mãos, ela trazia um balde cheio de água. E sempre ela via a igreja com esses dois objetos. Quando indagada do porquê que ela trazia a tocha e porquê que ela trazia o balde, ela dizia, com a água eu quero apagar o inferno. E com a tocha eu quero incendiar o céu. Então, o balde de água era para apagar o inferno. E a tocha era para incendiar o céu. E perguntavam para ela nessa ilustração, o porquê que você quer apagar o inferno? O porquê que você quer incendiar o céu? E ela disse, porque eu gostaria que as pessoas servissem a Deus, não por medo do inferno. E não em si, por um benefício próprio, desejo do céu. Mas que as pessoas realmente servissem a Deus por entender quem ele é. Por entender a sua glória. e por querer desfrutar dessa grande glória. Meus irmãos, meus amigos, a verdade é que o inferno nunca será apagado. Nunca. E o céu sempre será um local de delícias. Local esse que nós devemos realmente almejar. Mas é também verdade que aqueles que realmente entendem o que Deus fez quando nasceu como homem, realmente começará a adorá-lo, começará a servi-lo, não por medo do inferno. Não por um benefício pessoal, desejo do céu. Mas realmente por entender quem é o Senhor. E Jesus Cristo confirma essa ideia porque ele diz em João 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheço a ti, com o único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, meus amigos, isso quer dizer que deixar de ir para o inferno faz parte da salvação. Mas não é toda a salvação. ir para o céu faz parte da salvação. Mas não é toda a salvação. A essência da salvação realmente é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e conhecer a Cristo a quem ele enviou. A glória do Natal é a glória de Jesus Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. meus irmãos, meus amigos, olha o quão impressionante que é essa ideia. O Deus, o Todo-Poderoso, nasceu numa criança. Nasceu como uma criança. Ele se destituiu da sua glória. Pensemos um pouco com isso. No momento onde as crianças estavam apresentando, fizeram um tipo de réplica. Colocaram ali um bebê e colocaram os magos, colocaram Maria, colocaram José. E eu gostaria de que os irmãos visualizassem essa cena. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso como uma criança. Entendam. Se ninguém alimentasse aquela criança, ela morreria de fome. Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, indefeso como uma criança. Se ninguém protegesse aquela criança, aquela criança ficaria indefesa. Todo mundo sabe que criança recém-nascida, ela faz as suas necessidades fisiológicas em suas roupas. Se ninguém limpasse, cuidasse da higiene daquela criança, ela permaneceria suja. Não tem como a gente entender a grandeza do que foi o nascimento de Cristo, o Deus Todo-Poderoso numa criança indefesa. De tal forma que o apóstolo Paulo, quando falou sobre esse assunto, ele disse que o nascimento de Cristo, a encarnação de Deus como homem, era escândalo para os judeus, o Todo-Poderoso como homem indefeso. E era loucura para os gentios, um Deus cheio de glória, vivendo como homem, sofrendo morte e morte de cruz. Então, o apóstolo Paulo, ele disse, olha, o que nós falamos sobre a divindade de Cristo, para os judeus é um escândalo, ele não consegue aceitar isso. E para os gentios, é uma loucura, eles não conseguem se aperceber disso. mas, meus irmãos, para nós, isso é salvação, isso é justificação, isso é redenção, e é porque Jesus Cristo nasceu como homem, para como homem morrer, para nos dar vida, é que hoje nós o servimos, para louvor da sua glória, para nos alegrarmos na sua presença. Entendamos, o nascimento de Jesus Cristo como homem, não foi um fim em si próprio. O Natal de Cristo estava apontando para a morte dele. Ele precisava nascer como homem, para como homem morrer. O Natal de Jesus Cristo não foi um fim em si próprio, ele precisava morrer para a nossa salvação, para que nós realmente pudéssemos servir ao Senhor, em espírito e em verdade. Meu amigo, sabe por que você ainda não está servindo a Jesus Cristo? Porque ainda você não se apercebeu da grande glória que ele manifestou no seu nascimento. Meu irmão em Jesus Cristo, sabe por que que você ainda não está de corpo e alma, de coração disposto a se aproximar mais e mais do Senhor? Porque ainda você não percebeu o grande amor que ele te desmonstrou. Pensemos nisso. Olha, o inferno nunca vai deixar de ser inferno e o céu nunca vai deixar de ser a delícia que o céu é. Mas entendendo a grande glória de Deus ao se manifestar em Cristo e morrer por nós assumamos um compromisso ó Deus, agora é por causa do Senhor, é por causa do teu amor para comigo, é por causa da tua grande glória. Outra lição preciosa e impressionante é a lição de que sem cruz não há coroa. Filipenses capítulo 2 quando fala da humildade de Cristo que sendo em forma de Deus não tomou por usurpação um ser igual a Deus antes assumiu forma humana sofreu morte e morte de cruz termina dizendo que por causa disso Deus deu a ele um nome que é acima de todo nome e é o nome de Jesus Cristo aquele que se humilhou será dobrado todos os joelhos tanto no céu quanto na terra e debaixo da terra para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. o que nós percebemos com isso porque Cristo por um momento abriu mão de sua glória ele passou a receber glória maior todos os joelhos um dia se dobrarão ao nome de Cristo não quer dizer que todos serão salvos não mas todo mundo um dia terá que reconhecer que realmente Jesus Cristo é Deus encarnado porque ele abriu mão da sua glória ele recebeu uma glória maior e isso nos traz essa lição sem cruz não há coroa sem sacrifício não tem recompensa e aqui a gente faz algumas aplicações práticas no casamento sem sacrifício no casamento não tem como se ter um bom casamento sem cruz não há coroa Jesus Cristo mostrou isso no vestibular sem se dedicar sem se esforçar para tirar uma boa nota no vestibular você não terá uma boa colocação porque sem cruz não há coroa compreendamos porque Cristo abriu mão da sua glória hoje ele recebe glória maior no céu na terra embaixo da terra todo o joelho se dobrando e todo mundo confessando que Jesus Cristo é o Senhor gostaria de terminar com uma breve ilustração de algo que Deus pede quando nós compreendemos isto a palavra de Deus fala que no Velho Testamento havia um sistema de servidão como é que funciona isto eu devo dinheiro para você eu não tenho como te pagar o que que a lei pedia a lei pedia que eu deveria trabalhar para você durante sete anos como seu escravo depois de sete anos eu poderia ser solto e minha dívida estaria paga e a palavra de Deus fala que se nesses sete anos que eu trabalhasse para você você tivesse uma outra escrava eu me casasse com ela e tivesse filhos eu poderia chegar no meu Senhor e dizer assim para ele olha eu amo o que eu faço para o Senhor eu amo o meu serviço e porque eu te amo eu não quero mais ser livre eu quero te servir a vida inteira o que que esse Senhor faria esse Senhor pegaria esse escravo levaria até os juízes e furaria sua orelha com a sua orelha furada aquele escravo estava dizendo para todo mundo que ele estava servindo ao seu Senhor não mais porque devia mas porque amava o seu Senhor não mais porque devia mas porque ele era grato ao seu Senhor não mais por uma questão de obrigação mas por uma questão de voluntariedade a Bíblia fala no Salmo 40 versículo 6 sacrifício e oferta Deus não quis de mim mas a minha orelha ele furou meus irmãos entendamos isto porque Jesus Cristo veio ao mundo deixando a sua glória porque Jesus Cristo nasceu como uma criança indefesa viveu num mundo cheio de dificuldades sofreu tribulação sofreu perseguição sofreu a morte e morte de cruz para nos salvar o que ele quer de nós hoje? o que ele quer de nossa vida? ele não quer que nós entendamos que a vida cristã é um peso que a vida cristã é uma obrigação ele quer que nós realmente assumamos um compromisso em nossos corações de um serviço voluntário de orelha furada eu sirvo a Deus por causa de quem ele é eu sirvo a Deus por causa da sua grande glória eu sirvo a Deus por causa do seu grande amor com o qual ele me amou eu sirvo a Deus hoje é voluntariamente quando nós entendemos isto vir a igreja deixa de ser um peso quando nós entendemos isto ler a palavra de Deus deixa de ser apenas obrigação buscar a face de Deus e oração deixa de ser apenas um dever começa a ser uma alegria em nossas vidas começa a ser realmente algo voluntário e algo que realmente agrada ao Senhor então meus irmãos com essa pequena palavra consideremos a realidade a grande essência do Natal de Cristo Cristo veio ao mundo deixando toda a sua glória porque ele deixou a sua glória hoje ele recebe maior glória ainda e porque ele deixou a sua glória ele nos remiu como povo seu povo para que viva para o louvor da sua glória eu encerro com apenas um versículo abram comigo em Efésios capítulo 1 Efésios capítulo 1 leiam por favor versículo 12 diz assim a fim de sermos para louvor de sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo o que que Deus quer de mim o que que Deus quer de você quer que nós sejamos para louvor da sua glória uma vida realmente de dedicação ao Senhor não por obrigação não forçado não como um peso mas realmente por voluntariedade por amor por devoção e que Deus nos abençoe com o pós-lúdio o culto estará encerrado eu peço por favor a todos para que aguarde o pós-lúdio terminar aquela oração silenciosa nós estaremos a saída para cumprimentar a todos o pós-lúdio o pós-lúdio